Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal E a gente está indo o que? Caminhada! Vou botar a gordinha para correr e já estou cansada, acabei de ficar de casa Andei 100 metros e já estou... Vamos andar 10 quilômetros hoje 10 quilômetros, pode até marcar a hora Vamos tentar ver se a gente vai até o início do Guará E aí a gente vai filmando tudo para vocês, tá? O sol já está indo, a gente andou acho que 1 quilômetro mais ou menos Agora a gente vai pegar a IPTG e vai pegar a pista ali para a gente andar Vamos lá para o sentido do Guará Vamos ver quantos quilômetros vamos andar, né? Eu baixei o aplicativo aqui... Ixi, está ventando muito Eu baixei o aplicativo aqui e depois eu vou mostrar também Para ver quanto a gente andou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas é gostoso o Brasil e minha gente estão perdendo, ó Lá vamos nós Essa pista aqui é de bicicleta Mas a gente é um pouquinho teimoso E aí a gente anda É muito gostoso, eu gosto de ver o movimento aqui Aí a gente tem que andar bem no cantinho Gente, minha mãe sumiu Ela correu Ela correu, foi pra frente, tá na frente aí no lugar Eu moro em Brasília Eu moro em Brasília Então estou sendo minha primeira experiência Eu moro em Brasília Vai, Elf Estou aqui com a minha garrafinha Que todo mundo criticou Mas está me salvando Porque ela é pesada Ela é um litro Então quando eu trouxe Estava bem ruim Mas já bebi também E a minha mãe Continuou lá na frente Porque ela quis correr E meu irmão já está aqui comigo por pena Traduzindo é isso Porque senão já estaria lá na frente também E a gente está saindo aqui da Vicente Pires Lá na frente ali já Aí ali, ó Já é Guara Andamos dois quilômetros Acho que faltou tipo 50 metros para três quilômetros Aí agora a gente está voltando O meu time já tem muito tempo que eu comprei ele Ele não está bom no meu pé Está doendo o meu dedão Está apertado E aí Está me incomodando Aí a gente está voltando agora Então vai dar isso Próximo, próximo de seis quilômetros Essas dobrinhas Queria tanto que sumisse Um piscar de olhos A cor do sol já está linda Deixa eu mostrar aqui Já estou mancando Porque o meu tênis não serve E agora o meu dedão está doendo muito Eu acho que atingi um pouquinho os meus labirintos Porque eu estou com dor de ouvido Dor aqui, ó Eu tenho labirintite Aí fui inventar de correr E fazer assim 50 anos e minha irmã já está dando trabalho Teimosa Socorro, Senhor Ela quis correr Aí para aí Eu não falei nada Ela corria Até a hora que elas cansassem A gente alcançava ela para voltar Só que agora A gente voltando para casa Ela correu Eu não sei onde é que ela está Já está na parada de casa E ela acho que ela foi mais para frente Entendeu? E aí eu falei para o meu irmão Corre e alcança ela Senão a gente vai se desencontrar Vai ficar muito ruim Ai, agora meu irmão foi Ai, ai, viu? Ai, para descer foi tão bom Ai, agora tem que subir Isso é sinal do meu irmão e da minha mãe, gente Ai, ai Estou só o pó Morrendo de dor No meus labirinhos Próximo aos labirinhos Não, não é no ouvido Próximo à orelha Ah, credo Por isso que eu não gosto de caminhar Antes eu ia ficar em casa Está vendo só? E aí a próxima parada ali A passarela Já é a que vai para a minha casa A gente sai da BTG E entra Para Vicente Pires E cadê os dois bonitões? Boa pergunta Olha os bonitinhos Esperando a parada certa Ai, que gracinha Que beleza Atauando é bola, hein? Ó O Gendashi me puxa Não, ninguém Ninguém aguenta esse mal, não Ai Chega Eu não aguento, não Ai Agora eu vou ouvir Ai Socorro Minha mãe já está em casa Minha bicha correu Não, a vez eu vou se para trás Cheguei Nossa Morta Morta Com farofa Deixa um like Se inscrevam no canal Obrigada por você que assistiu até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau